Música Hoje é estrela no Potiguar, muito especial pra você? Muito especial, lisonjeado por estar defendendo essa cor do Potiguar Defendendo essa grande equipe, conhecida não só a nível estadual, como a nível nacional também E feliz por estar a minha terra de volta E tranquilo, que eu tenho certeza que hoje a gente vai fazer um grande espetáculo E vamos sair com a vitória, já iniciando de pé direito nessa competição que é tão difícil Confiante não só na vitória, mas também no acesso do Potiguar para a série B do Brasileiro no próximo ano? Com certeza, quando você entra numa competição, o pensamento é sempre positivo Sabemos que é difícil a competição, mas como eu falei, com tranquilidade Subindo degrau a degrau, a gente vai chegar lá e vamos dar alegria a essa torcida maravilhosa Suma responsabilidade de fazer os gols do Potiguar? Estamos aqui pra isso, né? Trabalhamos a semana inteira, integralmente Muitas finalizações, esperamos hoje ter uma boa oportunidade E tentar concluir um gol Estrear fora de casa é sempre mais difícil do que estrear quando está ao lado da sua torcida? Eu acho que independente de estar dentro de casa ou não O mais importante é a gente saber que temos uma equipe qualificada Uma equipe competitiva e esperamos que, se Deus quiser, fora de casa A gente possa fazer um grande jogo e sair daqui com um grande resultado 10! 1! 1! 10! 2! 1! O que aconteceu naquela situação aí com o ar? O treinador pediu para eu dar um grito lá, avisando que faltam dois minutos, que é o dois minutos do acréscimo. O Bandeirinha, o árbitro reserva vem com a cara feia para o meu lado, como se fosse bater em mim. Eu posso, porque eu tenho acesso ao campo. Eu não posso entrar dentro do campo, mas na beira do campo eu posso correr. Está todo liberado na beira do campo eu correr. Então em outros gramados você entra dentro do campo e aqui os caras não querem deixar. Em outros gramados eu entro, estou cansado de entrar. E não é entrar dentro do campo, é arredor do gramado eu posso correr. Eu não posso entrar no campo com o jogo rolando, isso eu não posso. Eu entendo disso, a regra eu conheço, eu tenho 27 anos de profissão e eu sei disso. Qual foi a marcação mais cerrada? Foi da equipe do Porto Igual ou foi do quarto árbitro? As duas. O Porto Igual estava melhor em campo, jogou melhor no primeiro tempo. Deu azar, não fez o gol, a gente deu sorte de fazer. Agora vamos conversar, consertar para fazer o segundo tempo melhor. E a do quarto árbitro, ele está querendo exagerar nas regras ou não? O quarto é o trabalho dele, a gente faz só a zoada, mas o rapaz está certo. Sai Gil, sai Gil, sai Gil, sai Gil. Sai, olha lá, já está, já está, sozinho, sozinho, moço. E... E... Aqui... 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 O que é isso? Empurra! 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 Faltou para um pote igual sair vencedor dentro de casa. Realmente só faltou o gol porque a oportunidade a gente teve demais. Levamos o gol do bobeiro, empatamos e teve chance de virar e felizmente não deu. O que? Devido a ser um jogo fora de casa, o resultado até que foi um bom empate? Devido a ser função do jogo, eu acho que no segundo tempo melhoramos um pouco, saímos com o resultado positivo no primeiro e cedemos o empate, mas não é um mau resultado. Vamos esperar sábado que vem, fazer um bom jogo e conseguir os três pontos. Dio, devido a ser um jogo fora de casa, o empate até que foi um bom resultado, não quer dizer, não foi tão ruim? Não, a gente veio aqui para ganhar o jogo, acho que pela equipe que o Nacional tem, tem que jogar tanto dentro de casa como fora de casa com o objetivo de ganhar. Infelizmente não conseguimos, empatamos o jogo, está de bom tamanho. Esperamos agora que, se Deus quiser, dentro do Porto lá, a gente possa fazer um grande jogo e poder pontuar os quatro pontos. Fui o autor para o Porto Igual, saí vencedor desse jogo aqui dentro de casa. Os gols, né? Tivemos muitas oportunidades, infelizmente erramos demais na conclusão ali. É agora levantar a cabeça, trabalhar e buscar esses pontos perdidos em casa fora. O único problema do Porto Igual, o maior problema é só o último toque mesmo? Na verdade é o arremate, o arremate da gente está muito mal. A gente veio aí pelas chances criadas, criamos muito, infelizmente fizemos algum apelo.